Assentado em seu trono Recebendo a adoração Que vem do nosso coração Santo, santo, eu irei Cantar, quando eu passar Os portões celestiais Com os anjos cruz Para sempre estarei Nem de um tiro Vem ao lado Do meu rei Cantando o hino Em adoração Em louvor Sempre e sempre E nunca mais voltar Em adoração Em louvor Santo, santo, eu irei Sempre e nunca mais voltar Amém Amém